Música A língua portuguesa é falada em cinco continentes e é oficial em cerca de dez países ou territórios. A distância entre eles faz com que o idioma tenha variações e dificulta a comunicação entre as pessoas, principalmente quando é necessária a utilização do português na forma culta. Assinado em 2008, o novo acordo ortográfico entrou em vigor de maneira facultativa no Brasil em 2009 e a partir de janeiro de 2016 ele se tornou obrigatório. O português, o chamado falar brasileiro, como eles chamam o nosso português, português brasileiro, ele se distanciou muito de Portugal e de suas colônias africanas, que são colônias mais recentes. Isso se deveu porque durante o período de colonização do Brasil foi criada uma língua chamada wengatsu, ou língua geral, que misturava o português, o latim, as idiomas indígenas que tinham aqui no Brasil. E esse patuá de todos esses idiomas foi durante muito tempo, século XVII, século XVIII, século XIX, então acabou distanciando até mesmo o acento, o sotaque brasileiro é diferente do de Portugal. Entre as principais alterações estão ampliação do alfabeto oficial, de 23 para 26 letras, com a inclusão das letras K, W e Y, o trema que foi extinto, os acentos diferenciais, acentos circunflexos e acentos agudos que também foram modificados e também o uso do IFEM. A dificuldade maior, eu acredito que seja no emprego do IFEM, porque eles são contraditórios e não simplificaram, eles colocaram exceções. Então, e eles, no próprio vocabulário, eles colocam erros. Então, por exemplo, água de coco, todos os nomes de frutas, verduras, sementes, tudo ligado à botânica, mantém o IFEM. E você encontra água de coco com IFEM e água de coco sem IFEM. Para a professora de português, as crianças poderão ter dificuldades. Trema, quente e frequente. Uma criança, nos primeiros anos escolares, como é que vai saber quando ela vai ler frequente e quando ela vai ler quente? Então, essa dificuldade é bastante grande. Fomos às ruas para saber se as pessoas estão por dentro das novas regras. Escolhemos cinco palavras do cotidiano para isso. Ideia. Sem acento. Debaixo, né? A parte de baixo. Para mim, a correta é de baixo ainda. Sem acento. Palavras para oxítonas com ditongo aberto, como ideia, perderam o acento agudo. Enjoo. Acho que tiraram os acentos também. Acho que a maioria dos acentos que saíram, né? Enjoo, eu acho que é de cima. Não tenho certeza, não. Acho que é de cima. Tirou o acento. Vai perder o... sem um frexo aqui em cima. Sem acento. Por ser terminado com dois O's, enjoo perdeu o acento circunflexo. Dia a dia. É de cima, sem os tracinhos. Dia a dia ou de cima. Dia a dia? Hum, eu acho que é esse daqui, não é? É de cima daí. Com o hífen. Palavras compostas por elementos de conexão, como dia a dia, perderam o hífen. Autoatendimento. Esse eu não sei, autoatendimento. Esse do hífen? Ela perdeu o hífen também, é de cima. Autoatendimento, eu acho que agora é junto. Sem o hífen. Sem o hífen. Palavras derivadas com prefixos de sílabos, terminados em vogais e não começados com a mesma vogal ou por H, como autoatendimento, perderam o hífen e são escritos juntos. Antiinflamatório. Agora é junto. Ela perdeu o hífen também. Sem o hífen. Sumiu com o hífen. Com o hífen. O hífen também é mantido naquelas palavras que tem o H ou a mesma vogal, como em antiinflamatório. Das cinco pessoas que responderam, todas acertaram a nova grafia das palavras ideia e enjoo. O hífen foi um grande problema. Três acertaram dia a dia, quatro autoatendimento e apenas uma acertou antiinflamatório. O que o senhor acha dessas mudanças da ortografia? Você acha que dificulta no aprendizado das pessoas? Ela melhora? Acho que melhora com essas mudanças. Fica mais simples. O entendimento é escrita, né? E toda mudança é boa, né? Vem para melhorar, né? Para mim, não. Não mudou muita coisa, não. Eu acho que para quem está começando a aprender, para os estudantes, eu acho que facilitou. Mas para a gente que já sabia escrever, que já decorou tudo, dificulta um pouco, né? A gente vai aprendendo aos poucos. É difícil as pessoas adaptarem essas mudanças, né? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Eu acho difícil, porque a gente acostumou, né? De uma maneira e eu acho que está se perdendo isso com o tempo. Que nem eu, sou enfermeira formada, 19 anos. E para mim voltar à minha ativa, eu tenho que fazer um curso de novo. Para a professora Laís Albuquerque Gulo, cada país tem seus vocábulos e regionalismo. Mas a nova ortografia não incentiva tanto isso. Se nós podemos agregar, vamos por uma palavra francesa, enriquecendo nossa língua, por que não? Mas trazer para o português, abajur, né? Não abajur, né? Que seria em francês. Então, eu acredito que, somando, nós vivemos aprendendo e ampliando. Acho que não limitando.